Seja bem-vindo ao canal Rapidola. Estamos aqui em um curso especial, uma temporada especial de análise combinatória e o tema de hoje é arranjo simples. Roda a vinheta e fica comigo. Para entendermos direito como funciona o arranjo simples, que a gente fala arranjo de N elementos escolhendo P sendo fatorial de N dividido fatorial de N menos P, vamos considerar a seguinte questão. Eu tenho aqui os números 2, 4, 5, 7, 8 e eu faço a seguinte pergunta para você. Quantos são os números que eu posso montar, que eu posso formar com 3 algarismos distintos? E a gente pensa, poxa, se eu quero montar um número com 3 algarismos distintos, eu vou escolher quem vai ocupar a casa da centena, casa da dezena e a casa da unidade. E eu falei que são elementos diferentes, com algarismo diferente. Então aqui eu tenho 5 possibilidades, pode ser qualquer um dos 5, talvez eu escolhi o número 2 e já não pode ficar nessa casa bem aqui. Aqui eu tenho 4 possibilidades e aqui eu vou ter 3 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, pelo princípio multiplicativo da contagem, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60 possibilidades, 60 números que eu posso montar. Isso aqui nós chamamos, na verdade, observa bem, eu tinha 5 números à disposição, tinha 5 números e dos 5 números eu escolhi 3. 1 para ocupar a casa da centena, o segundo das dezenas e o terceiro a casa das unidades. Então dos 5 eu vou escolher 3. E nesse caso aqui é importante entender que os algarismos são distintos, é isso que a gente chama de simples, quando não tem repetição de elementos. E no caso é chamado de arranjo porque interessa a ordem. O arranjo é utilizado quando a ordem é importante. Aqui eu chamo de arranjo de 5 elementos, dos quais eu vou escolher 3. É evidente que você está me perguntando, mas Mura, eu acabei de resolver essa questão de arranjo pelo PFC, eu sei que posso fazer isso? Sim. Então por que você está explicando o arranjo, se eu posso resolver a questão do arranjo pelo PFC? É porque você pode ter algum vestibular, a sua prova na escola, e lá aparece a simbologia do arranjo e aí você tem que conhecer. Mas você pode resolver a questão do arranjo sendo pelo PFC, pelo princípio fundamental da contagem. Ele é uma consequência direta. Tanto o arranjo como até mesmo a combinação são consequências do princípio fundamental da contagem, do princípio da multiplicação. Uma outra observação importante é, se eu pedisse aqui para montar, no caso aqui, primeiro, número, segundo, terceiro, ou seja, a centena, a dezena, a unidade, e nesse caso aqui dessa versão, se eu pudesse repetir os algarismos. Então se você pode repetir os algarismos, já não é chamado de arranjo simples. Então é um arranjo aqui com repetição, porque aqui você vai ter cinco possibilidades, cinco possibilidades, cinco possibilidades. Se você usou o número dois aqui, você pode usar também aqui. Observe bem o enunciado. Aqui eu perguntei, quantos são os números que eu posso montar com algarismos diferentes? Aqui não, estou aceitando repetição de algarismo. Então isso aqui não é chamado de arranjo simples, é chamado aqui de arranjo com repetição, que você resolve pelo princípio fundamental, que é o princípio da multiplicação, cinco vezes cinco vezes cinco, que fica cinco elevado à terceira. Você encontra até em alguns livros aí, aparecendo arranjo de N, escolhendo P, quando é com repetição, aparece assim nos livros N elevado a P. Então não vai ficar decorando muito isso aí, isso aqui é chamado arranjo com repetição, e você pode resolver muito bem através do princípio fundamental da contagem. Mas um detalhe importante, eu acabei de colocar aqui que o arranjo de cinco, escolhendo três em três, eu posso escrever ele como sendo cinco, quatro, três. Mas como é que isso aqui vira com fórmula com fatorial? Observe um detalhe, eu pego esse mesmo exemplo para anotar bem aqui. Aqui eu tenho o arranjo de cinco, escolhendo três elementos. Observe, observe que eu posso resolver o arranjo sem precisar da fórmula, já que é uma consequência direta do princípio fundamental da contagem, fazendo assim. Começa em cinco, quem vem atrás de cinco? Um número quatro, quem vem atrás de quatro? Um número três, parou. Parou por quê? Por que parou? Porque eu tenho três elementos. Você vai parar, não porque é um número três, porque a quantidade aqui de fatores, são três fatores, três elementos. Note se eu inventasse um outro caso bem aqui, arranjo, por exemplo, aqui de seis escolhendo dois. Como é que ficaria isso? Vai ficar seis vezes cinco. Por que parou no cinco? Que eu tenho dois elementos. Esse dois aqui vai me representar a quantidade de fatores. Então, seis vezes cinco, você vai ter aqui dois elementos. Evidente que vai dar trinta, aqui vai dar sessenta. Mas eu queria que você percebesse que eu posso reescrever esse formato aqui através de fatorial. Note que como fatorial, por exemplo, fatorial de cinco, ele é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Então, teria que chegar até o número um. Então, para chegar até o número um, aqui está faltando dois vezes um, ou seja, está faltando fatorial de dois. Então, olha a jogada que eu posso fazer. Eu posso multiplicar por fatorial de dois em cima e fatorial de dois embaixo. Porque o que eu faço em cima, tenho que fazer embaixo para não alterar o resultado dessa razão. Note que em cima é o fatorial de cinco e embaixo é que eu tenho o fatorial de dois. E aí, se você for comparar com a fórmula, vai perceber que realmente ela é verdadeira. Você vai chegar na fórmula, faça a mesma ideia, só que de forma literal. Note o detalhe aqui, fatorial cinco, ou seja, fatorial de n, esse n é o número que aparece aqui. Então, n, esse n aqui, ele é maior ou igual ao p. Não vai esquecer dessa observação, esse n não pode ser menor que o p em questão. Não faz sentido para o que a gente quer aqui nas escolhas. Então, arranje cinco, escolhendo três. Note que eu tenho aqui em cima fatorial de n, fatorial de cinco. E embaixo, esse número dois, na verdade, ele é a diferença. Vê se você concorda comigo. Cinco menos três, bem aqui, vai ser um número dois em questão. Então, aqui embaixo, o denominador é a diferença. n menos p, e em cima é o fatorial desse n. Então, só para você perceber que essa fórmula aqui, realmente, ela é verdadeira. Mura, eu preciso decorar? Eu insisto novamente. Eu consigo resolver as questões de arranjo através do princípio fundamental da contagem. Mas é bom conhecer essa fórmula, que você pode encontrar uma prova, uma questão em um vestibular, que lhe utilize essa notação. E é por questão de comparação. Na hora de marcar sua alternativa, é bom você conhecer que arranjo de n escolhendo p é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Mesmo lance aqui. Se eu fizesse aqui, eu vou multiplicar em cima pelo fatorial de quatro, que é o que estaria faltando para chegar até um, e também embaixo. Aqui você nota que vai ficar seis, cinco, quatro fatorial, que é o fatorial de seis, por fatorial de quatro. E aí, se você for comparar, é verdadeiro. Aqui eu tenho fatorial de seis, fatorial de n, e embaixo de onde veio o quatro? Seis menos dois é o quatro. Então, é por isso que essa fórmula aqui aparece nos livros aí, como sendo a fórmula do arranjo de n escolhendo p. Vamos resolver agora a primeira questão utilizando a ideia de arranjo. Qual o valor de arranjo de seis escolhendo quatro, mais duas vezes arranjo de cinco escolhendo três? Alternativa A, 120, B, 180, C, 240, D, 360 e E, 480. Nesse caso, basta você calcular cada parcela. Você vai fazer assim. Quanto vale o arranjo de seis escolhendo quatro? Você começa no seis. Quem vem atrás do seis? Cinco. Atrás de cinco é o quatro. E atrás, o número três parou. Por que parou? Porque eu tenho aqui quatro elementos, quatro fatores. Então, é o momento que você deve parar. Aí, você vai agora multiplicar. Seis vezes cinco, trinta. Vezes quatro, cento e vinte. Vezes três, trezentos e sessenta. Vamos calcular agora o arranjo de cinco escolhendo três elementos. Isso vai ficar cinco vezes quatro, vezes três. Eu parei porque eu tenho aqui três fatores, três elementos. Fazendo a conta, você vai ter aqui cinco vezes quatro, vinte. Vezes três, sessenta. Substituindo na minha expressão aqui, eu vou ter o arranjo de seis escolhendo quatro, que é trezentos e sessenta. Mais duas vezes o arranjo de cinco escolhendo três, que é sessenta. Aqui vai ficar trezentos e sessenta mais cento e vinte, que vai me dar o resultado de quatrocentos e oitenta. Letra E na questão. Vamos resolver a próxima questão. Luciano realizou uma pesquisa para verificar a opinião dos paraenses a respeito de quem seriam os três primeiros colocados na corrida do Sírio na seguinte ordem. Vencedor, segundo colocado e terceiro colocado. No momento da pesquisa, Luciano apresentava para a escolha dos entrevistados uma lista contendo o nome de dez favoritos dentre os participantes. Desconsiderando qualquer possibilidade de empate, o número de formas diferentes de respostas é Alternativa A, 120, B, 240, C, 360, D, 540 e E, 720. Observe que nessa questão nós temos dez pessoas na lista, das quais vou escolher primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, onde não há empate. É isso que nós chamamos que temos um arranjo de dez elementos escolhendo três em questão. O arranjo é utilizado quando a ordem é importante e os elementos são distintos. Observe que eu tenho aqui dez pessoas, vou escolher primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e a ordem interessa. E aí eu tenho o arranjo de dez, três a três. Como é que a gente faz essa conta? Dez vezes nove vezes oito, que vai dar 720. Maneira de você escolher que é a Alternativa A na minha questão. Vamos resolver o próximo exercício. Em um campeonato de tênis, participam 30 duplas com a mesma probabilidade de vencer. O número de diferentes maneiras para a classificação dos três primeiros lugares é igual a Alternativa A, 24.360, B, 25.240, C, 24.460, D, 4.060 e E, 4.650. Observe nessa questão que novamente é uma questão de arranjo, porque eu tenho 30 e das 30 eu vou escolher quem vai ser primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Não há empate. Nesse caso aqui a ordem interessa quando você vai escolher quem é primeiro, segundo e terceiro, pois me chama isso de arranjo. Não esqueça que eu posso resolver pelo simples comentário do princípio fundamental da contagem. Mas nada me impede de resolver através da anotação do arranjo simples. Então eu tenho aqui 30 vezes 29 vezes 28. Não esqueça o arranjo. Começa em 30. Quem vem atrás, 29. Quem vem atrás, 28. Parou. Parou por quê? Porque eu tenho o número 3 aqui que vai representar três fatores, que é o momento de você parar. Não precisamos resolver pela fórmula. Se você quiser, você poderia ter feito pela fórmula arranjo de 30 escolhendo 3. Isso aqui vai ser fatorial de 30 dividir o fatorial de 30 menos 3 em questão. Pode acontecer que o seu concurso, seu vestibular, apareça alternativa na anotação de fatorial. Então é bom você conhecer. Mas nesse caso, o valor das alternativas é numérico, não está na simbologia de fatorial. Aqui vai dar 24.360 maneiras de você fazer isso, que é a minha alternativa A na questão. Vamos acompanhar o próximo exercício. O número inteiro positivo que verifica a equação arranjo de n escolhendo 3 igual a 3 vezes n menos 1 é, alternativa A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 e E, 5. Nessa questão, quero resolver essa equação, arranjo de n3 a 3 igual a 3 vezes n menos 1. E a gente faz assim. Vou pegar isso aqui, n que multiplica. A definição aqui do arranjo começa em n. Quem vem atrás de n? n menos 1. Quem vem atrás? n menos 2. E você para aqui, porque eu tenho 3 elementos, 3 fatores. Aqui está positivo, está somando, como eu falo assim, passa subtraindo menos 3 que multiplica n menos 1 igual a 0. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu percebi que aqui eu tenho n menos 1 e aqui também irei colocar n menos 1 em evidência. Vai ficar n menos 1 que multiplica e você vai abrir o cochete aqui. Aqui vai ficar, essa parcela dividido por n menos 1 vai ficar n que multiplica n menos 2, menos, aqui 3 vezes n menos 1 dividido por n menos 1 vai ficar o número 3 igual a 0. Aqui você vai ter, repete, n menos 1 e você pode fazer aqui a distribuição. n vezes n, n a segunda, menos n vezes 2 vai ficar 2n, menos o número 3. E aqui que eu gostaria que você recordasse, quando eu tenho uma multiplicação e o resultado é 0, é porque eu posso ter esse primeiro fator igual a 0, daqui eu vou ter que n menos 1 vale 0, n igual a 1 e esse aqui não pode, gente, porque esse não pode ser resposta. Porque se você pegar o número 1 e substituir aqui, vai ficar 1, arranjo de 1 escolher um 3. Não faz sentido que no arranjo, esse n aqui, no caso aqui, como aqui é o número 3, no pior das hipóteses, ele tem que ser o número 3 em questão. Então, esse n tem que ser maior ou igual ao número 3, esse aqui não serve. Vamos continuar aqui? Aqui eu vou ter n a segunda menos 2n menos 3 igual a 0, que eu tenho, na verdade, uma equação do segundo guel. Recordando de equação do segundo guel, você pode utilizar para resolver... Para resolver, você pode utilizar a fórmula resolutiva, delta é b à segunda menos 4ac e o x é menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Então, você pode fazer por aqui. Eu vou resolver esse caso aqui através da soma das raízes e da multiplicação das raízes. Para quem esqueceu, a soma das raízes é sempre o valor do b, mas mudando-se o sinal. Isso é quando a vale 1, que é o meu caso. A soma das raízes é o b mudando o sinal e a multiplicação das raízes é o c, sem mudar nada, menos 3 aqui. E aí, eu tenho que pensar quem são dois números que a soma vai ser mais 2 e a multiplicação menos 3. Só pode ser, no caso aqui, 3 e menos 1. Se você soma 3 com menos 1, vai obter 2 e se multiplicar vai dar menos 3. Novamente, esse caso aqui não pode, menos 1 não serve, porque esse n aqui não pode ser negativo e ainda mais tem que ser maior que o número 3 ou igual a ele que a gente percebeu. Opa, esse aqui vai servir o próprio número 3 em questão, não tem problema nenhum, está dentro da condição de arranjo aqui. Então, a solução dessa equação é o número 3, esse é o meu valor do x aí, que é a alternativa c na questão. Vamos resolver um próximo exercício. Um campeonato de futebol de salão é disputado por várias equipes, jogando entre si, turno e retorno. Ele fala que um campeonato de futebol de salão foram disputados em jogos de turno e retorno. Então, observe, ida e volta são jogos diferentes e aí eu tenho x equipe, por exemplo, ida e volta e aí deu um total de 272 partidas. Como é que você faz? Você faz assim, arranjo, por que arranjo? Porque interessa a ordem. Existe o jogo de volta e o da ida, ida e da volta. Arranjo de x, 2 a 2, tem que me dar o total de 272 partidas. Como é que eu desenvolvo esse arranjo de x, 2 em 2? Começo em x, quem vem atrás de x, x menos 1, parou, parou, por que? Porque parou, tem dois elementos e aqui vai dar um total de 272. Aqui você faz assim, x vezes x, x a segunda menos x, menos 272 igual a zero. E aí caiu na equação do segundo grau, que eu posso resolver. Vou resolver nesse caso aqui pela fórmula resolutiva. Acompanhe aqui, delta é b à segunda, o b é menos 1 elevado à segunda, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 272. Base negativa elevado ao expoente par, o resultado é positivo, mas aqui você tem, ó, menos com menos virou mais. E aí 4 vezes 1 é 4, vezes 272 vai dar 1.088, somando 1.089. Logo, x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por duas vezes o valor do a. Aqui eu tenho menos o b, qual é o meu valor do b aqui? Menos 1, entre parênteses, cuidado. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1.089, dividido por duas vezes o valor do a, que é o número 1. Menos com menos aqui é mais. Raiz quadrada de 1.089 é 33, 2 vezes 1 vai dar o número 2. Daí eu vou ter x1 e x2, ter duas possibilidades. Olha lá, 1 mais 33, dividido por 2, vai ficar 34, dividido por 2, que vai me dar o resultado 17. E aqui eu tenho 1 menos 33, dividido por 2, vai ficar menos 32, dividido por 2, menos 16, que não pode. Esse número aqui não pode ser negativo, arranje de x, 2 a 2. X é um número de equipe, não faz sentido. Esse não pode, então, alternativa correta, 17, letra C na questão. Vamos resolver mais um exercício. Cinco homens e uma mulher estão em uma sala de espera, onde há apenas um banco de cinco lugares. De quantas maneiras diferentes os homens podem se sentar? Nessa questão ele fala que você tem cinco homens, uma mulher em um banco com cinco lugares. E de quantas maneiras eu posso organizar essas pessoas, sabendo que a mulher nunca poderá ficar em pé. Isso quer dizer que a mulher tem prioridade. Se ela tem ordem de prioridade, primeiro eu vou escolher um lugar para a mulher. A mulher talvez ficou aqui, nessa primeira posição, mas a mulher tem cinco possibilidades. Pode ser a primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, se é primeiro banco, segundo, terceiro, quarto ou quinto banco. Então, a mulher vai ter cinco possibilidades. Então, vou deixar bem aqui guardado esse cinco aqui, que é a mulher tem cinco possibilidades para sentar. A mulher sentou aqui, talvez, e aí restou aqui essas quatro opções. E eu tenho quantos homens? Eu tenho cinco homens e desses cinco eu vou escolher quatro para sentar. E aí eu tenho um arranjo de cinco escolhendo quatro. Não esqueça, né, eu estou conversando sobre arranjo porque o tema da nossa aula é arranjo. Mas eu poderia ter feito isso aqui pelo PFC. Olha, aqui eu tenho cinco opções para o homem, aqui eu tenho quatro, três, dois, que é a mesma coisa. Questão do arranjo, eu posso resolver pelo princípio fundamental da contagem. Então, aqui vai ficar cinco vezes quatro vezes três vezes dois. E o resultado disso aqui vai me dar cento e vinte. Então, aplicando agora o princípio multiplicativo, eu tenho cinco possibilidades para a mulher, qualquer um dos cinco lugares. A mulher sentou e os homens vão escolher dos cinco, né, vou escolher quatro para sentar de cento e vinte maneiras. Então, cinco vezes cento e vinte vai me dar seiscentas possibilidades de organizar, nunca deixando a mulher em pé, que a alternativa é na questão. Vamos para a próxima questão. Uma bandeira tem quatro faixas horizontais. Alternativa A. Quantas são as possibilidades de pintá-la de quatro cores distintas, escolhendo entre as sete cores do espectro solar? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E quantas bandeiras posso pintar se, além da condição do item anterior, a cor amarela deve estar sempre presente? Observe que a minha bandeira, eu tenho quatro faixas que eu desejo pintar com cores diferentes das sete que ele forneceu. E aí você tem uma questão de arranjo. Arranjo das sete cores, eu vou escolher quatro. Nunca esqueça que no arranjo os elementos são distintos e no arranjo a ordem é importante. Arranjo de sete escolhendo quatro vai ficar sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro. Parei aqui que eu tenho quatro elementos. Fazendo a conta eu vou ter quarenta e dois vezes vinte, oitocentos e quarenta maneiras, possibilidades. Vamos resolver a letra B dessa questão. E quantas bandeiras posso pintar se, além da condição do item anterior, a cor amarela deve estar sempre presente? Observe que nessa questão eu tenho que ter sempre o amarelo. Só que ele não falou aonde fica o amarelo. O amarelo pode ser a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. Então o amarelo vai ter quatro possibilidades. Talvez eu pintei o amarelo bem aqui. Aqui ficou o amarelo. Só que sobem agora seis cores. Por quê? Porque eu já tenho, olha, tinha sete cores. Eu já pintei aqui de amarelo e as cores são distintas. Seguindo a letra A, o item A. Então as cores são distintas, não posso usar o amarelo novamente. Então eu tenho seis opções e dessas seis opções eu vou escolher três delas. Aí eu vou ter o seguinte aqui, arranjo dos seis, das seis cores, das seis possibilidades que eu tenho de cores, eu vou escolher três. E aí como é que eu resolvo esse arranjo aqui? O quatro fica aqui repetido. Aqui vai ficar seis vezes cinco vezes quatro possibilidades. Três elementos aqui, três fatores. E aí você vai ter quatro que multiplica. Aqui você vai ter seis vezes cinco, trinta, vezes quatro, cento e vinte. E aí multiplicando vai dar quatrocentos e oitenta. Desde já, muito obrigado. Não perca a próxima aula que vai ser de combinação simples. Acesse o link aqui e se liga sempre aqui no canal Rapidola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.